Um Mês Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Se aquieta o coração Pode chegar, tem rapaziada boa de foto Tamo junto Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Olá, meu nome é Sara Estou aqui participando do concurso Meu eu tenho 16 anos E vim aqui dar um recadinho para o meu filho Brian Lucas Mamãe está te esperando, estou ansiosa Olá, meu nome é Lucas Eu sou o futuro pai do Brian Lucas Que está aqui na barriga da mamãe Que venha com bastante saúde ele Que me traga muito orgulho Paixão, felicidade Me deu muito orgulho Beijão, filho Papai te ama Eu sou o futuro pai do Brasil E eu sou o futuro pai do Brasil 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 Obrigado.